Olá, eu sou Roberta Dias, terapeuta de EFT e Teta Healing do ftcuratudo.com.br e hoje eu vou falar para vocês a convite desse organizador desse evento maravilhoso que me deu essa oportunidade de mostrar para você como é fácil, como é simples, como esse método é eficaz para te ajudar a obter a determinação que você tanto deseja. Então fique comigo até o final que eu vou te mostrar um exercício prático de como você vai dissolver esses vilões internos que te impedem de obter a determinação para você fazer os exercícios físicos. Então vamos começar agora, eu vou te dar um pouquinho só da teoria e rapidinho a gente chega na prática para você aprender como fazer para obter a sua determinação e poder ter o corpo que você deseja, poder ter essa prática de exercício que é tão importante para todos nós, não é mesmo? Então vamos trabalhar um pouquinho com essa teoria do que é EFT, do que essa programação mental faz com você e na sequência a gente passa para os exercícios práticos, ok? No meu trabalho eu ajudo mulheres e homens a reprogramar a mente para os objetivos deles, tanto prosperidade financeira quanto relacionamento afetivo. Empresários, professores, professoras, mestres, líderes, pessoas que querem se desenvolver para chegar num foco, para chegar num objetivo, seja o desenvolvimento pessoal, seja algum objetivo específico como enriquecimento ou ter o relacionamento que se deseja. Então todo esse método pode ser aplicado tanto para prosperidade, quanto para relacionamento afetivo, quanto para desenvolver capacidades de liderança, como para desenvolver no caso de hoje determinação para fazer exercício físico. Então novamente eu agradeço ao organizador desse evento por me trazer aqui para falar para você sobre a determinação, sobre como desenvolver a determinação, como retirar tudo isso que te impede de desenvolver a determinação e fazer os exercícios físicos ou chegar nos objetivos que você almeja, porque se você aprende como retirar a falta de determinação para exercício físico, você vai também aprender como retirar a falta de determinação da sua vida e obter a determinação para todos os seus objetivos, que eu tenho certeza que são maiores, que são extensos, que você tem vários focos, vários objetivos na vida. Então você vai aprender um método aqui hoje, simples, eficaz, muito mais rápido que a terapia convencional para reprogramar a sua mente, para obter o seu objetivo, para chegar onde você quer chegar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de onde vem esse condicionamento que eu citei. Geralmente essa lista nossa inclui pais, irmãos, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, a mídia no geral, a cultura, a sociedade, então tudo aquilo que você viu e ouviu fica gravado num lugarzinho escondido da sua mente, que é o nosso subconsciente. Então você pensa que você passou por uma situação de vida e que já está esquecido, está perdoado, está no passado, nem sempre é verdade, nem sempre aquilo que a gente considera mais traumático é o que realmente está impactando a nossa vida. Às vezes é uma palavra mal colocada do pai ou uma interpretação sua, errônea, daquilo que está acontecendo na sua casa, porque com a mente infantil a gente observa os fatos e as coisas de forma diferente. Ou algo que o seu chefe te falou, que a sua esposa te falou, que o seu marido te falou, que ficou impregnado na sua mente e a partir daí as suas ações em consequência disso mudaram, porque mudou o seu sentimento ligado àquela área da vida. Então é só voltar nisso tudo e ir reprogramando conforme eu vou mostrar para você que fica comigo até o final, um exercício super prático, ok? Então vamos lá. De onde vem essa programação? Esses pensamentos têm origem nos nossos arquivos de informação, que você guarda em compartimentos de armazenamento na mente. De onde vem essa programação? Vem de todo o nosso condicionamento passado, vem de tudo o que nós vivemos, vimos na infância. Desde a infância, desde o momento que você nasceu, você foi condicionado, programado para ser o que é, para fazer aquilo que você faz hoje. Então se você tem alguma dificuldade em alguma área da vida, seja relacionamento, seja fazer exercício físico, seja prosperidade financeira, você tem que se trabalhar para retirar essas marcas do seu passado e fazer com que isso se torne muito mais fácil, muito mais simples, muito mais claro para você, muito mais fácil de ser executado sem dar murro em ponta de faca. Então de onde vem isso mesmo? De lá do nosso pensamento passado, de tudo que nós guardamos, de todo esse pensamento subconsciente que vai gerar os pensamentos que nós achamos que pensamos na hora, mas não é. Ele é baseado nessa base de pensamento que nós guardamos no subconsciente. que vão gerar os nossos sentimentos, que vão gerar as nossas ações, que vão gerar os nossos resultados. Então nós vamos focar hoje, os principais tópicos da prática de hoje são crenças e bloqueios que te impedem de se exercitar, que te impedem de ter a determinação necessária para que você faça os exercícios físicos. Então quais são os padrões e crenças e pensamentos que te impedem de se exercitar? Preguiça, procrastinação, falta de tempo, não gostar de exercícios físicos. Então tudo isso faz com que você se impeça inconscientemente de fazer os exercícios físicos que você tanto quer fazer. Agora eu estou te mostrando uma imagem do que a nossa mente guarda. por cima da água do mar, por cima dessa lâmina da água do mar, você percebe uma parte do iceberg, que é o nosso consciente. Essa pontinha do iceberg é o que nós percebemos. São as nossas percepções, os nossos raciocínios, os nossos pensamentos a nível consciente. E por debaixo dessa água do mar, nesse lugar escondido da nossa mente, está o nosso inconsciente, que são as nossas fantasias, as nossas lembranças, as nossas memórias, os nossos recalques, as nossas pulsões inatas, as nossas pulsões agressivas e os nossos medos. Então tudo isso que você guarda nesse inconsciente, todas as nossas forças propulsoras, tudo aquilo que te impulsiona a ir para frente ou que te trava, está dentro do inconsciente, que nós não temos a mínima noção do que guardamos lá. Nesse método você vai levantando isso que você guardou e a partir daí retirando a carga disso e se liberando disso para atingir os objetivos que você tanto almeja. Como é que nós fomos programados? Existem três passos para se reprogramar de acordo com a programação que fomos condicionados. Primeiro é se conscientizar, trazer isso à tona. Segundo é entender. Terceiro é dissociar. Eu sempre cito nas minhas palestras, nas minhas aulas, tanto ao vivo quanto online, o livro do Harvey, que é o Segredos da Mente Milionária. Esse livro tem uma base de pensamento, como se formam as suas crenças, os seus pensamentos gerando as suas ações, que eu considero muito interessante. É um livro baratinho, é um livro fácil de ser encontrado em qualquer livraria, que você pode comprar para dar uma olhada de como esse pensamento é formado. Mas o Harvey não sabia FT, ele não conhecia esse método da FT, então ele fez todo o trabalho de dissociação mental de forma muito difícil, de forma que para a maioria das pessoas não funciona tão bem assim. Então com a FT eu vou te ensinar o pulo do gato um a mais para você conseguir se reprogramar e fazer com que tanto o livro do Harvey funcione para você, quanto obter determinação para fazer exercício físico, que é o foco da prática de hoje. Repetindo, o seu condicionamento vem de onde? Do seu subconsciente, que vai determinar os seus pensamentos. Os seus pensamentos vão determinar os seus sentimentos, os seus sentimentos vão gerar as ações, as ações vão gerar os seus resultados. Então toda essa base de pensamento inconsciente é o que vai gerar o seu resultado. Não tendo um resultado na vida que você almeja, algo está errado no seu subconsciente. Algo não está certo, você precisa voltar lá e tirar todo esse lixo emocional, todas essas crenças limitantes que te impedem de atingir esses objetivos que você tanto almeja. Então vamos avançar um pouquinho para você saber mais e a partir daí a gente poder começar a nossa prática de hoje e te ensinar a retirar tudo isso. Quais são as soluções? Eu coloquei três soluções aqui para você. A que eu vou focar hoje é o método da FT para reprogramação mental, para a retirada de todos esses bloqueios que te impedem de chegar ao corpo dos sonhos, que te impedem de fazer exercício físico de maneira adequada. A FT, a meditação e a respiração consciente. O que é a meditação? A FT eu vou explicar a seguir. A meditação, existem diversas formas de meditar, mas existem diversas formas simples também. Uma delas é simplesmente parar, se sentar e prestar atenção na sua respiração, prestar atenção no seu corpo, trazer a sua consciência para o seu corpo, acalmando a sua mente, percebendo os movimentos internos do seu corpo, se percebendo. Só isso já vai trazer uma calma, uma serenidade. E após uma prática de FT que levanta muita coisa negativa do seu sistema, fazer isso de simplesmente prestar atenção em você, já vai te dar um assentamento das informações, já vai te trazer uma melhoria de vida. E a respiração consciente? O que é a respiração consciente? Também existem diversas formas de respiração consciente, inclusive o renascimento, uma das terapias que eu sou formada. Hoje eu só vou te mostrar uma respiração simples que você pode fazer sozinho, aí na sua casa, que é simplesmente prestar atenção ao fluxo de ar que entra e ao fluxo de ar que sai. Então você inspira, escolhe o boca, o nariz, eu vou escolher aqui boca, e presta atenção nisso. Então o simples fato de você parar e prestar atenção na sua respiração, já vai te ajudar no dia a dia, já vai ajudar que a sua vida melhore, que os seus objetivos sejam alcançados, que as suas metas sejam atingidas, porque dá foco, dá equilíbrio, dá certa clareza para você ver, viver e existir. Então, tudo isso que nos gera autoconhecimento, que faz com que você melhore, te ajuda a atingir os objetivos. Então, todo método que você conseguir aprender para se autoconhecer, porque o seu maior investimento é você, se você melhora a sua mente, se você passa a pensar diferente, com certeza você vai agir diferente e vai atingir resultados diferentes. Você vai parar de culpar a vida, seu marido, sua esposa pelos seus problemas, vai trazer isso para você e começar a mudar o mundo da sua história. Se a sua prosperidade não está bem, se o seu corpo não está da forma que você deseja, tudo isso você pode melhorar. Você pode fazer um recondicionamento mental e obter melhorias significativas na sua vida. E quanto mais você se determinar, que é o que você vai aprender hoje, para se trabalhar, para se reprogramar, mais e mais resultados de forma fácil e sustentável vão chegando na sua vida. O que é a FT? A FT vem do termo em inglês Emotional Freedom Techniques, ou Técnica de Libertação Emocional em Português. Em que consiste esse método? O método consiste no desbloqueio dos meridianos de acupuntura, dos canais energéticos de acupuntura, que é uma versão emocional da acupuntura tradicional. É uma versão que trabalha sem agulhas, trabalhando a emoção e trabalhando os meridianos de acupuntura para desbloquear todo o bloqueio energético que acontece diante das situações da vida, fazendo com que tudo flua com naturalidade novamente. Qual o grande diferencial do método? É que os bloqueios emocionais, que são trazidos à tona, geralmente de forma muito rápida, são eliminados e desbloqueados de forma permanente. É um método que combina pensar nas questões emocionais juntamente com os tepings, que são as batidinhas, conforme vou mostrar a seguir, nos meridianos de acupuntura. Qual o resultado do método? Geralmente dissolve questões emocionais, bloqueios, choques, traumas, de forma muito rápida e eficaz. Então, pessoas que passaram anos trabalhando com terapia convencional, às vezes em uma, duas, três sessões, conseguem resolver questões que estão lá há anos arraigadas, com dificuldade de tirar. Fica na terapia convencional seis anos, oito anos, dez anos e não consegue resolver isso completamente. Tem pequenos ganhos paralelos. E com a FT, isso é fácil de ser dissolvido, pode ser desbloqueado de maneira muito mais rápida que eficaz. E eficaz não é um método milagroso, é algo que você vai precisar fazer. Não é algo que você toma igual uma pílula mágica e amanhã você acorda totalmente bem, sem nada. Não é isso. É um método que você vai precisar cavar tudo aquilo que te causou e limpando tudo isso, mas com certeza é muito mais rápido do que tudo que você já viu de autoaplicável por aí. Então, problemas que as pessoas vêm enraizando há anos, que estão ali aprisionados naquela mesma questão há anos, com a FT, rapidamente isso se dissolve. Eu tenho visto isso acontecer com meus clientes, com os meus alunos, com as pessoas que compram os meus cursos online, com as pessoas que fazem atendimento individual comigo. E comigo mesma, na minha família, eu vejo a transformação que a FT faz. Na minha vida, a FT fez muita coisa. A FT me trouxe de um estado mental totalmente conturbado. Eu era engenheira eletricista, trabalhava num ambiente conturbado, eu tinha um monte de doença física, gastrite nervosa, tinha sempre problemas de toda a ordem, assim, era muito ansiosa, muito nervosa, tinha uma dor no coração que nada fazia passar. E com a FT, tudo isso foi aliviando a TCD, retirando os bloqueios, retirando todos esses pensamentos, todas as minhas expectativas que faziam que eu passasse mal, que eu não me sentisse bem naquele ambiente. Eu fui ficando bem, fui ficando melhor e descobri a minha missão de vida que é hoje, estar aqui falando para você da minha experiência e de tudo isso que eu aprendi depois que eu comecei a aplicar a FT. Quando eu comecei a aplicar a FT, eu comecei a estudar autoconhecimento, a fazer curso de formação tanto de FT quanto de Theta Healing, de Renascimento, de Reiki, enfim, diversas formações na área para tornar o meu trabalho completo, para tornar o meu trabalho altamente resolutivo, para ajudar você que quer sair de onde está e ir para um outro ponto melhor, que não está satisfeito com o seu comportamento, com os seus resultados na vida. Às vezes você pensa que está fazendo tudo certo, que você se esforça, se esforça, se esforça e o resultado nunca chega, porque às vezes te falta algo que ainda você não sabe o que é, porque às vezes você tem algum pensamento ou vários pensamentos que te impedem de chegar onde você quer chegar. Talvez você está lá todo dia indo na academia, fazendo seus exercícios, de repente, você tem uma briga na academia ou em algum lugar, ou uma briga interna mesmo, e falar, hoje eu estou desanimado, não vou. E aí passa a não ir mais e perde essa determinação, perde esse foco, perde essa capacidade de mudar o seu corpo, de ter a autoimagem que você deseja, de ter tudo aquilo que você precisa para a sua vida, para ser feliz, para ser próspero e abundante em todas as áreas. Porque não adianta, por exemplo, você ter a prosperidade financeira e não estar satisfeito com o seu corpo, não ter o condicionamento físico que você deseja, não adianta você ter o relacionamento que você sempre quis e você olha no espelho e não gosta. Então, você tem que trabalhar todas essas questões que te levam a rejeitar alguma parte do seu corpo, tudo isso que te leva a se perder do seu objetivo, que é fazer uma prática de exercício regular e consistente com o resultado. Qual a eficácia do método? O método elimina fobia, elimina medo, elimina trauma, elimina doença, retira crenças limitantes que te impedem em algum campo e sempre obtém resultado expressivo. A FT sempre traz um resultado expressivo em tudo que ela é trabalhada. Sempre ela traz um resultado excelente. Depende do foco da pessoa. Se ela foca no relacionamento, ela resolve as questões de relacionamento. Se ela foca em prosperidade, ela resolve as questões de prosperidade. No seu caso, hoje, você vai aprender como ser determinado. Como rastrear quando a sua mente estiver te sabotando. Então, no momento que você se sabotar, você vai lembrar disso que eu vou te falar agora e você vai conseguir aplicar esse método sozinho e retirar isso da sua vida. Quais os problemas que a FT pode te ajudar? Basicamente, em qualquer dificuldade. Raiva, mágoa, tristeza, claustrofobia, medo de altura, medo de multidão, medo de falar em público, medo de dirigir, medo de animais, medo de insetos, ansiedade, obesidade, vícios, depressão, estresse, insônia e tudo mais que você concebe na sua vida que você não gosta, você pode retirar essa programação com a FT. Para caso de dor, em caso de dor crônica ou não, enxaqueca, qualquer tipo de dor de cabeça, dor de coluna, dor na junta, dor nos tendões, as cólicas menstruais que tanto assombram as mulheres, dores devido a trauma físico ou novo ou mesmo antigo, todas as dores que eu não listei aqui, mas que você sabe que você tem aí, a FT é extremamente eficaz em caso de dores, o que eu vou te ensinar aqui, você pode aplicar para os sintomas das suas dores, para as doenças que você já manifestou que você tem aí na sua vida. Para problema físico, quando a gente alivia a carga dos sentimentos, das crenças negativas com a FT, as doenças vão cedendo parcialmente ou totalmente. Como você sabe se a FT está funcionando? Você vai fazendo e vai percebendo que os sintomas vão diminuindo, que a doença vai cedendo, se você fizer o suficiente, ela vai zerar, se não zerou, se a doença não saiu ainda do seu corpo, é porque você tem mais coisa a limpar, vai limpando essas crenças, bloqueios, medos, traumas, choques, que com certeza a doença vai ceder. Várias pessoas vivem me perguntando se choque e trauma são coisas assim grandes, se é só quando por exemplo uma pessoa é abusada ou tem um acidente de carro ou tem uma morte na família, se só isso é choque e trauma. Não, choque e trauma é tudo aquilo que impacta fortemente a sua psique. Pode ser uma palavra mal colocada, pode ser uma agressão do seu marido verbal, pode ser uma agressão verbal da sua esposa, pode ser uma agressão verbal do seu chefe, pequenas coisas o seu sistema pode entender como choque e trauma e tem um impacto avassalador na sua vida e você não tem a mínima noção que foi isso que causou o seu choque, causou o seu trauma que está tendo as consequências negativas na sua vida. Então, para problema físico a FD é altamente eficaz, para casos de diabetes, pressão alta, asma, alergia de todos os tipos. Então, tudo aquilo que você está pronto a liberar e quer liberar a FT pode te ajudar. A minha visão da FT a FT não é um substituto para tratamentos convencionais. Você não deve abandonar o seu médico se você toma remédio de algum tipo. Vá trabalhando as suas questões emocionais para fazer isso ceder na sua vida, mas volte no médico. Faça os exames que você precisa fazer porque com certeza você vai melhorar com a FT, mas a gente não deve dispensar a medicina naqueles meios que você já está aberto para se trabalhar, para se resolver. Tem muita gente que faz tratamento psicológico. Você não precisa abandonar, você pode usar em paralelo, sem problemas. Existem pessoas que usam a FT para tudo e deixam de ir no médico. Eu não indico. você tem que ser responsável pela sua própria vida e decidir aquilo que é melhor para você. Quando eu tenho algum problema ou faço check-up anual, sempre vou no médico dar uma olhadinha ver como é que está fazer um check-up e se tiver alguma coisa eu resolvo com a FT. Se tiver algum remédio para ser tomado eu vou analisar se eu devo tomar o remédio ou não. Então, depende de você saber o que é melhor para você. Na minha visão, você não deve abandonar seus tratamentos. Quem é depressivo deve continuar tomando seus remédios e o próprio médico vai ver a sua melhora e vai retirar os remédios. Então, você não precisa se preocupar com essas coisas práticas que o próprio médico já vai saber o que fazer como conduzir diante da sua melhora clara. A continuidade desse trabalho tem o site ftcuratudo.com.br que é o meu site você pode ir lá e achar diversos conteúdos depoimentos artigos coisas para embasar todo esse conhecimento e vários mini manuais gratuitos para você conseguir trabalhar as suas questões. Então, tem lá para relacionamento afetivo, prosperidade financeira, enfim, diversas áreas da vida. E eu não coloquei aqui, mas você pode acessar o meu canal do YouTube Roberta Dias traço AFT Cura Tudo. Lá você vai encontrar muitos vídeos para você se trabalhar acompanhando o procedimento que eu vou mostrar a seguir para dissolver os seus bloqueios, os seus medos. Então, para você que ainda não pode pagar uma terapia separada, eu não estou atendendo mais muitos clientes devido ao volume de trabalho que eu já tenho hoje, mas eu indico sempre, terapeuta, se você me procura e eu não posso te atender, eu indico alguém muito bom para que te atenda, também via online, também via Skype. E, para você que quer se melhorar, quer ampliar os seus conhecimentos, você pode, então, ir lá no meu canal do YouTube Roberta Dias traço AFT Cura Tudo e encontrar diversos materiais para você ir se trabalhando. O meu e-mail para você que quer um acompanhamento individual, se eu não puder te atender, que nesse momento eu estou lançando vários cursos online e estou mesmo sem tempo para atender novos clientes, então, eu estou com a agenda bem apertadinha, mas na medida do possível, se a pessoa está altamente comprometida com ela mesma, eu ainda tento colocar na agenda, quando não dá mesmo, eu indico para outro profissional também excelente, você pode me mandar e-mail para robertadias arroba AFT Cura Tudo ponto com ponto BR. Então, a continuidade é o site, o canal do YouTube, sessões online e cursos online que sempre eu estou lançando uma coisa ou outra, você pode acompanhar o meu trabalho, se inscrever na minha lista de e-mail que você vai ser informado de tudo aquilo que eu vou lançando, de tudo aquilo que eu vou publicando. Então, vamos aos exercícios práticos. pegue papel e caneta, se você não está ainda com papel e caneta, pegue, coloque, enquanto eu vou falando aqui, você vai pegando lá o papel e a caneta, provavelmente você já deve ter algum aí perto de você, ou anote mesmo aí no computador qual é o seu principal problema para ser determinado, o que é que te falta na hora de fazer os exercícios físicos, o que é que te impede de ser determinado para fazer os exercícios físicos, veja o que é, tente ser o mais claro possível, o mais focado possível e de 0 a 10 dá uma nota, onde 0 é que você tem nada desse problema e 10 é que ele está no topo máximo que você está vivendo o topo máximo disso, por exemplo, ah, eu fico ansiosa, eu fico ansioso e não vou fazer os exercícios físicos, eu me sinto assim descontrolado, descontrolado através da ansiedade e não vou fazer os exercícios físicos, ah, eu fico com preguiça, ah, eu não tenho tempo, então vê qual é o fator que mais impede que você tenha determinação para os seus exercícios físicos, ok? Então, vamos lá. Mesmo que a gente não trabalhe essa questão em específico que você anotou aí do lado, com certeza você vai ter ganhos com relação a isso que foi anotado, quando acabar a prática, vou dar uma voltadinha lá e ver se de 0 a 10 para quanto mudou, se diminuiu, se aumentou, como é que ficou para você, porque às vezes um problema que para você é 2 na escala de 0 a 10, mas você não conhece as raízes emocionais de tudo isso, você vai limpando com a FT e várias coisas vêm à tona, você agradece a isso porque está vindo aquilo que precisa resolver, então você pega, aplica o método de novo até zerar, até você ver que aquela coisa que está te impedindo saiu da sua vida que você deixou de praticar ou de pensar aquilo que te impede de fazer o que você tanto almeja, aquilo que você tanto deseja, então agora nós vamos trabalhar as questões de preguiça, qual que é o pior se você se mantém na preguiça, qual o melhor, o que você ganha ficando na preguiça, o que você deixa de fazer que você não gosta quando você fica em casa com preguiça, o que a preguiça tem causado de ruim na sua vida, o que você perde se deixa de ter preguiça, por exemplo, às vezes a gente trabalha aqui as questões emocionais que te deixam preguiçoso, te deixam preguiçosa para fazer os exercícios físicos, e aí a gente vai limpando, vai limpando e a vida da pessoa muda muito pouco, e aí às vezes a gente está cavando para o lado errado, na verdade, não é a preguiça que está te incomodando, mas é o que você vai fazer, então às vezes aquilo que você vai fazer você não quer realmente fazer, não está alinhado com seus propósitos, e aí vem a preguiça para te sabotar, ou é algo que é muito bom para você e você tem preguiça, você não faz para te sabotar porque você não acredita que seja possível, porque você já tem medo do fracasso, enfim, diversos sabotadores para você conseguir aquilo que você almeja, então vê aquilo que você vai fazer, se realmente você quer fazer, o que está te impulsionando a fazer e trabalhar as questões emocionais, tanto de tudo que você sente de ruim por deixar de fazer e também o que você ganha deixando de fazer, o que eu ganho tendo preguiça e não fazendo exercício físico, ficar mais um tempo com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, eu só tenho duas horas úteis por dia para ficar com eles, se eu for para a academia e eu perco uma hora e só fico uma hora com eles, então pode ser isso, então trabalha toda a culpa, toda a sensação de mal estar, de deixar a sua família para ir fazer exercício físico, tanto fazer uma prática em conjunto, enfim, algo que a sua própria mente vai te levar a fazer de forma a alinhar os seus objetivos, então vamos lá, vamos trabalhar a preguiça, lembrando, a FT que eu vou mostrar aqui é um método esquisito, estranho, são batidinhas dos meridianos de acupuntura totalmente estranhas, muito esquisito mesmo, quando eu vi a primeira vez eu achei esse negócio ridículo e depois que ela começou a dar resultado na minha vida, que eu fiz a primeira sessão, eu fui vendo o que ela poderia fazer na minha vida, ainda na primeira sessão ela me deu um alívio muito grande de uma raiva que eu sentia de um colega de trabalho que nem trabalhava mais comigo e eu carregava a raiva dele e nem sabia e através do método da FT eu descobri deu um alívio aqui nos ombros na carga que eu carregava e eu nem sabia o que era nem sabia de onde isso vinha e aliviou bastante mudou muito a minha vida a partir daí e aí eu comecei a praticar regularmente mesmo sendo estranho mesmo sendo esquisito outra coisa que me perguntam muito sobre o método da FT por que você fala tão negativo Roberta? porque essa prática toda é voltada pro negativo então o primeiro passo é você aceitar que existe um lado ainda sabotador e negativo em você e essa técnica vai fazer com que isso saia de você com que isso seja retirado da sua vida nós não estamos aqui criando nada quando você limpa isso quando você retira do seu sistema a sua vida se torna mais próspera mais alegre mais feliz os seus objetivos vão sendo alcançados agora negar isso não adianta muita coisa parou de fazer a prática continua com o pensamento negativo de forma alguma acabou de fazer a prática o que você vai fazer? você vai voltar o seu pensamento pro positivo você vai parar de pensar as raízes emocionais negativas e vai voltar o seu pensamento pro positivo só vale pensar negativo enquanto você está batendo nos pontinhos parou de bater nos pontinhos pare de pensar negativo volte o seu pensamento por favor pra positivo porque a lei da atração funciona tudo aquilo que você pensa consistentemente você atrai pra sua vida o que nós estamos ensinando aqui através do método da FT retirar aquilo que você já guardou retirar aquilo que já está aí e não criar mais ok? então vamos lá apesar dessa preguiça você me acompanha repete tudo que eu disser batendo nos pontinhos onde eu bater essa é a prática você vai fazer junto comigo ok? apesar dessa preguiça que me impede de fazer a prática de exercício regular eu escolho me amar eu escolho me aceitar eu escolho me curar apesar de eu ter preguiça de fazer exercício físico eu escolho me amar eu escolho me aceitar eu escolho me curar eu tenho muita preguiça de fazer exercício físico eu tenho preguiça demais de fazer exercício físico eu tenho muita preguiça de fazer exercício físico eu tenho preguiça demais de fazer exercício físico eu sou preguiçosa na hora de fazer exercício físico eu vou lá apago academia entro no novo esporte mas dentro em breve eu desisto porque eu fico com preguiça Essa preguiça. Essa preguiça. Então, ó, é esse ponto aqui, ó. Esse ponto, que é um V, vem aqui. Você pode observar que nós temos um V aqui, energético. E qualquer ponto que você escolha nessa região, você vai ver onde é mais sensível para você e vai batendo nesse pontinho, ok? Então, é daqui, ó, um V. Um V, que você pode escolher qualquer lado que você vai bater, ok? Essa preguiça dentro de mim. Essa preguiça dentro de mim. Eu tenho preguiça de fazer exercício físico. Para as mulheres, onde a minha mãozinha sumia aqui, é na altura do sutiã, na lateral. Para os homens, na lateral, na altura do mamilo, dando esses pequenos toques. Essas pequenas batidinhas que se chamam tepins. Pequenas batidinhas nos meridianos de acupuntura. Isso vai fazer com que a preguiça associada a tudo que você já viu, viveu, venha à tona e você vá desbloqueando isso. Essa preguiça dentro de mim. Eu tenho muita preguiça de fazer exercício físico. Essa preguiça dentro de mim. Eu tenho muita preguiça. Esse registro no meu sistema nervoso dá preguiça. Esse registro no meu sistema nervoso dá preguiça para fazer exercício físico. Esse registro no meu sistema nervoso dá preguiça dentro de mim. Esse registro no meu sistema nervoso dá preguiça. Esse registro no meu sistema nervoso dá preguiça dentro de mim. Essa preguiça. Mais uma vez, lembrando, é que nesse ponto, ó. Nos outros é mais fácil de você visualizar. Esse, você vai precisar achar. Vai rastreando, passa a mão, sente onde você aperta mais e tem a maior sensibilidade. É nesse ponto. Essa preguiça. Esse registro no meu sistema nervoso dá preguiça. Esse registro no meu sistema nervoso de toda a minha preguiça. Esse registro no meu sistema nervoso dá preguiça. O meu pai me disse na infância que eu dormia demais, que eu era preguiçoso. Eu tenho esse registro da preguiça. A vida inteira a minha família achou que eu era preguiçoso, que eu era preguiçosa. E eu realmente sou preguiçosa. Eu faço jus àquilo que eles me disseram. Eu sou preguiçosa. Eu sou desanimada. Essa preguiça dentro de mim pra fazer exercício físico. Essa preguiça que eu carrego pra tudo. Eu tenho preguiça de abrir um novo negócio. Eu tenho preguiça de começar um curso que vai me ajudar. Eu tenho preguiça de escrever o relatório final do meu curso. Eu tenho preguiça pra tudo na vida. Eu tenho preguiça pra me arrumar, pra sair. Eu tenho preguiça de fazer as coisas que eu preciso fazer. Eu tenho muita preguiça. Desde pequena eu sou preguiçoso. Desde pequena eu sou preguiçosa. Ah, e pra você que desenvolveu a preguiça depois de mais velho. Começa a ver o que é que você tá fazendo que tá te levando à preguiça. Vai vendo se realmente você quer fazer aquilo que você tá fazendo. Vai vendo o que que te leva a desenvolver essa preguiça. Essa preguiça. Esse registro no meu sistema nervoso da preguiça. Esse registro no meu sistema nervoso da preguiça. Vão começar a vir memórias da sua infância. Do seu pai te chamando de preguiçoso. Ou da sua mãe. Ou dos seus professores. Ou você se esforçando muito pra fazer algo e não dando certo. A partir daí sua mente já pensa. Pra que que eu vou fazer? Se eu vou ter que refazer ou se não vai dar resultado. E aí a preguiça vem como forma de te proteger. Como forma de te sabotar em alguns casos. Essa preguiça. Essa preguiça. Essa preguiça dentro de mim. Esse registro no meu sistema nervoso da preguiça. Eu sou preguiçosa pra fazer exercício físico. Eu tenho muita preguiça de fazer exercício físico. Eu acho exercício físico chato, é ruim, é difícil. Me dá muita preguiça, me dá dor no corpo. Eu não quero fazer exercício físico. Eu tenho preguiça de fazer exercício físico. Eu tenho preguiça de me levantar e fazer exercício físico. Eu tenho preguiça de ir comprar roupa de ginástica. Eu tenho preguiça de me inscrever na academia. Eu tenho preguiça de fazer esporte. Eu começo empolgada com a prática de esporte e de repente eu desisto. Essa preguiça. Essa preguiça dentro de mim de fazer exercício físico. Essa preguiça dentro de mim de fazer exercício físico. Eu sou extremamente preguiçosa pra fazer exercício físico. Eu tenho muita preguiça pra fazer exercício físico. A minha vida tá parada, eu tô morrendo de preguiça de fazer exercício físico. Eu tenho preguiça demais de fazer exercício físico. Eu tenho mal-estar demais de fazer exercício físico. Essa preguiça. Essa preguiça. Eu me sinto extremamente preguiçosa ao fazer exercício físico, ao pensar em fazer exercício físico. Essa preguiça. Essa preguiça. Eu prefiro passar o dia largada no sofá, largada na cama, do que ir fazer exercício físico. Essa preguiça dentro de mim. Essa preguiça que eu não consigo soltar. Essa preguiça que eu não me permito soltar. Essa preguiça dentro de mim que eu não consigo soltar. Eu chego do trabalho com tanta preguiça que eu ainda vou fazer exercício físico. Eu já tô cansada. Eu não quero mais fazer nada. Eu queria muito fazer exercício físico. Mas na hora de ir me dá uma preguiça. Eu chego às vezes até me inscrever em esporte, me inscrever na academia. Mas eu morro de preguiça. Eu crio todas as condições pra eu ir fazer exercício físico. Mas eu morro de preguiça. Essa preguiça. Esse registro no meu sistema nervoso da preguiça. Essa preguiça dentro de mim que eu não quero soltar. Essa preguiça de fazer o que eu preciso fazer que eu não desejo soltar. Essa auto-sabotagem que me leva à preguiça que eu não me permito soltar. Essa preguiça dentro de mim que eu não quero soltar. Essa preguiça gigantesca dentro de mim que eu não me permito soltar. Essa preguiça dentro de mim que eu não quero soltar. Então vá trabalhando tudo isso que te veio, todas as sensações, tudo que você já viveu que te leva a ter preguiça, tudo que você já ouviu dos seus pais. Então, se você acha que você não tem nenhum condicionamento ligado à preguiça, mas você tem preguiça, na hora que a preguiça se manifesta, repita esse procedimento, batendo nos pontinhos, falando do que você está sentindo. Da preguiça que você está sentindo naquele momento. E com certeza os bloqueios reais vão vir à tona e você vai fazer para cada coisa dessa que vier, ok? Então se vem um pensamento, ah, eu tenho preguiça porque não vai adiantar nada fazer exercício físico, eu vou voltar a engordar ou daqui a pouco eu vou perder todos os músculos. Você vai fazer para isso. Você vai voltar naquela questão e vai repetir o procedimento aqui três vezes, apesar do problema, você escolhe se amar, se aceitar e se curar. Então você aceita o problema, apesar do problema, você escolhe fazer diferente. Três vezes aqui e contando toda a historinha, batendo nos pontinhos daquilo que você está sentindo no momento. E a sua própria mente vai te levar para os momentos que você começou a desenvolver preguiça, começou a desenvolver aquele comportamento que você deseja mudar. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho da procrastinação. O que é procrastinação? Procrastinação é o ato do eterno adiar. Você adia muito? Você tem adiado seus exercícios físicos? Você tem adiado cursos, coisas que podem melhorar a sua vida? Você tem adiado, pago cursos e não tem feito? Você tem se sabotado de diversas maneiras, deixando para depois, deixando sempre para amanhã, que é o caso de dieta que só se começa na segunda, exercício físico, que a maioria das pessoas dizem que vão começar na segunda, ou deixar para o começo do ano, para começar a fazer algo novo, de diferente com a sua vida. Ao invés de começar isso amanhã, sempre arrumam uma desculpa interna, às vezes até plausível, para adiar as coisas, para adiar os seus objetivos, para adiar aquilo que você quer alcançar na vida. Então vamos lá. Apesar dessa procrastinação, de eu adiar tudo o que é importante para mim, eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar. Apesar de eu adiar tudo isso que é importante para minha vida, eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar. Apesar de eu procrastinar muito na minha vida, eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar. Apesar de eu sempre procrastinar na minha vida, eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar. Apesar de eu procrastinar muito na minha vida Eu escolho me amar Eu escolho me aceitar Eu escolho me curar Eu procrastino muito Eu adio demais Eu sempre adio as coisas que são importantes pra mim Eu tô sempre adiando tudo, me sabotando de diversas maneiras Eu adio tudo que é importante pra mim Eu deixo tudo pra última hora Eu não consigo fazer as coisas rapidamente Eu não consigo fazer as coisas tranquilamente Eu não consigo deixar de me sabotar Eu não consigo deixar de procrastinar E fazer as coisas no tempo certo, no tempo correto Da maneira correta Eu procrastino muito Eu procrastino muito Eu procrastino demais Eu procrastino muito Eu procrastino demais Eu procrastino na minha vida Eu venho procrastinando tudo que é importante pra mim Eu não tomo nenhuma decisão importante pra mim A tempo e a hora Eu tô adiando tudo que é importante na minha vida Eu sempre adio tudo Eu procrastino muito Eu vivo procrastinando Eu procrastino muito Eu tô sempre a procrastinar Eu tô sempre a adiar Eu sempre adio compromissos importantes Eu adio compromisso comigo de fazer exercício físico Eu adio compromisso com a minha saúde em fazer exercício físico Eu tô sempre adiando Eu preciso adiar Eu preciso adiar tudo na minha vida Eu preciso adiar Eu preciso procrastinar Eu preciso me sabotar Eu procrastino muito Então, esse exercício de procrastinação Vai trazer à tona Tudo aquilo que você tem procrastinado Adiado na sua vida Que realmente é importante pra você E aí você vai retirar tudo isso Todos os bloqueios Todo o mal estar Tudo isso que te causa mal na sua vida Tudo isso que te impede em algum campo Tudo isso que te impede de obter os exercícios A forma física que você deseja Todo esse condicionamento físico Que você deseja Tanto pra você que pratica esporte Quanto pra você que quer ter só uma vida saudável Mais plena Então, agora nós vamos especificar melhor Essa questão da falta de tempo Você acha que é a falta de tempo Que te impede de ter a determinação Que você almeja Que você deseja pra fazer exercício físico Nós sabemos que quando a gente quer alguma coisa A gente arruma tempo pra fazer aquilo Pra se dedicar àquilo que você quer Então, a falta de tempo não é desculpa É uma desculpa até plausível pra nossa mente Mas a gente sabe que quando a gente quer A gente faz Então, nós vamos trabalhar as questões emocionais Que te levam a acreditar Que você não tem tempo pra fazer um exercício físico Então, vamos lá Apesar dessa falta de tempo Que eu sinto pra fazer exercício físico Eu escolho me amar Eu escolho me aceitar Eu escolho me curar Apesar de eu acreditar que me falta tempo Pra fazer exercício físico Eu escolho me amar Eu escolho me aceitar Eu escolho me curar Apesar disso em mim Que me diz Que eu não tenho tempo pra fazer exercício físico Eu escolho me amar Eu escolho me aceitar Eu escolho me curar Eu acredito que eu não tenho tempo pra fazer exercício físico Me falta tempo pra fazer exercício físico É difícil pra mim ter tempo pra fazer exercício físico Pra praticar esportes regularmente Me falta tempo pra fazer exercício físico Me falta muito tempo pra fazer exercício físico Não tenho tempo pra fazer exercício físico Eu não posso fazer exercício físico porque eu não tenho tempo. E aí vai pensando, vai voltando na mente, todas as vezes que você teve tempo e resolveu ficar estirado no sofá, ou ficar vendo horas de televisão, ou ficar fazendo coisas que não iam te ajudar em nada, ou simplesmente perder tempo, assim, jogar tempo fora à toa. Então, essa falta de tempo vai vindo tudo na sua mente naturalmente, deixa isso vir, não julga, vai trabalhando esses pensamentos, batendo nos pontinhos, entrando nesses pensamentos que te vierem à mente. Essa falta de tempo. Eu não tenho tempo pra fazer exercício, mas tenho tempo pra ficar horas na frente da televisão. Eu não tenho tempo pra fazer exercício, mas tenho tempo pra ficar no barzinho com meus amigos, aumentando ainda mais a minha barriga. Eu não tenho tempo, mas tenho tempo pra ficar conversando com a minha irmã, com a minha prima, com a minha vizinha. Eu não tenho tempo, mas tenho tempo pra ajudar todo mundo que me pede ajuda. Eu não tenho tempo, mas qualquer um que me chega com um problema, eu ajudo a resolver. Eu não tenho tempo pra mim, mas pro outro eu tenho. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo pra fazer exercício físico. Eu não tenho tempo pra fazer exercício físico. Eu não tenho tempo pra mim. Eu não tenho tempo pras coisas que são importantes pra mim. Eu não tenho tempo. Eu tenho tempo pra ver a novela todo dia, mas eu não tenho tempo pra fazer exercício físico. Eu tenho tempo pra ficar papiando, mas não tenho tempo pra fazer exercício físico. Eu tenho tempo pra não fazer nada, mas eu não tenho tempo pra fazer exercício físico Eu sempre acho que eu tô cansado, eu não tenho tempo Porque eu trabalho o dia inteiro, quando eu chego em casa à noite A última coisa que eu quero é fazer alguma outra coisa que demanda de mim Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo, eu morro de preguiça E a sensação é que me falta tempo Que eu só tenho duas, três horas à noite, no máximo quatro horas E eu vou ficar esse tempo ainda na academia, praticando esporte Ou correndo, ou fazendo alguma atividade física Eu não tenho tempo pra isso Nunca vou ter tempo pra isso Eu não tenho tempo pra fazer exercício físico Eu não tenho tempo pra me determinar a fazer exercício físico Eu não tenho tempo Então tudo que você perceber no momento que você vai sair pra fazer um exercício físico Ou que você simplesmente pensa em fazer exercício físico e desiste Pratica esse método AFT pra isso É apesar disso que eu tô vivendo agora O problema, a questão Eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar Apesar disso que eu tô vivendo agora Problema, questão, qualquer coisa física ou mental Eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar Apesar desse problema, eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar E vai contando a historinha do problema, batendo em todos esses pontinhos São só esses pontos Não importa a ordem Geralmente são de 7 a 10 batidinhas em cada ponto Mas você não precisa fazer assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pula pro próximo Não, você pode ir fazendo na medida que você se sentir bem Vai fazendo de 3 até 10 Vai fazendo assim, sentir que aqui tá reverberando melhor Fica mais um pouquinho aqui Só lembre de sempre trocar e passar por todos os pontos Mas você pode fazer 11 batidinhas em um ponto 4 no outro Não tem muito problema Outra pergunta que sempre me surge Tem problema fazer desse lado ou começar nessa mão Fazer com essa mão porque eu sou canhoto Pode fazer com qualquer uma das mãos Não tem problema algum Você pode fazer tranquilamente, ok? Agora, trabalhar um pouquinho a falta de determinação Vamos lá? Apesar dessa falta de determinação em mim Eu escolho me amar Eu escolho me aceitar Eu escolho me curar Apesar dessa falta de determinação em mim Eu escolho me amar Eu escolho me aceitar Eu escolho me curar Eu nunca fui determinada pra nada Como é que eu vou ser determinada pra fazer exercício físico? Eu nunca fui determinada no emprego que eu queria Nos cursos que eu queria Nos estudos Desde criança eu não tenho determinação pra nada Eu nunca fui determinada Eu nunca fui determinada pra estudar, pra prova Eu nunca fui determinada quando eu queria um brinquedo novo Eu nunca fui determinada pra nada Eu nunca fui determinada em nenhuma coisa na minha vida Eu nunca fui determinada em nenhum objetivo na minha vida É difícil pra mim ser determinada É pesado pra mim ser determinada Esse registro no meu sistema nervoso Dessa falta de determinação da minha vida Esse registro no meu sistema nervoso Dessa falta de determinação em toda a minha história Esse registro no meu sistema nervoso De tudo que eu já vivi E que fez com que eu fosse assim Sem determinação Esse registro no meu sistema nervoso Dessa falta de determinação Esse registro no meu sistema nervoso de que eu não sou determinada. Esse registro no meu sistema nervoso dessa falta de determinação. Esse registro no meu sistema nervoso dessa falta de determinação para a prática de esporte, para a prática de exercício físico, para qualquer coisa que demande de mim. Eu não consigo ser determinada. É impossível para mim ser determinada. Esse registro no meu sistema nervoso dessa falta de determinação. Esse registro no meu sistema nervoso dessa falta de determinação na minha vida. Esse registro no meu sistema nervoso dessa falta de determinação profunda em mim. Eu não sou determinada. Eu não me sinto determinada. Eu não tenho determinação para nada. Essa falta de determinação em mim. Então vai batendo nos pontinhos, vai deixando vir Todas as vezes que você sentiu que você não foi determinado Que você não foi determinada Vai voltando essas memórias Vai levando pra essas memórias Tudo isso de você trazer à tona os sentimentos que vieram na época Se você se sentiu fracassada Se você se sentiu pouco Se você se sentiu pequena porque os outros eram determinados e conseguiam E você não Vai vendo o que tudo isso causou, impactou no seu sistema Vai batendo nos pontinhos até liberar Ok? E é só esse procedimento Apesar do problema você se ama e se aceita Três vezes E nos demais pontos você vai contando a sua história da falta de determinação Ou daquilo que você deseja desenvolver no momento Isso vai tirando a carga negativa e vai fazendo com que cada vez mais Você fique determinada, você consiga atingir os seus objetivos Agora eu peço que você feche os olhos e se coloque na situação ideal Eu peço que você se coloque da forma que você quer estar Com o corpo físico que você deseja Praticando os esportes que você deseja Com a determinação necessária Ganhando medalhas Enfim Atingindo aquilo que você deseja atingir E vamos retirar Você não precisa mais passar por aqui na visualização Você vai só bater nos pontinhos E se perguntar O que é que me falta Para atingir esse objetivo Que eu estou enxergando agora O que é que me falta para ter o corpo dos sonhos O que é que me falta Para ser determinada e fazer exercício físico O que é que me falta Para ter esse corpo que eu tanto desejo O que é que me falta Para ter essa determinação nos esportes O que é que me falta Para eu chegar nessa situação ideal Com essa medalha na mão Com esse troféu na mão Com esse resultado de determinação Vá trabalhando isso Vai deixando isso sair Vai deixando isso soltar Vai tirando isso do seu sistema Ok? E vai deixando cada vez mais clara Essa materialização daquilo que você deseja Vai imaginando isso Respira E volta para cá Volta para esse espaço O seu sucesso nos exercícios físicos e na vida Depende exclusivamente de você Você está disposto Disposta A ser a melhor versão de você mesmo Você quer realmente mudar a sua vida Quer fazer os exercícios físicos Que você está se colocando aqui para fazer O caminho está aberto Caminha E certeiramente você vai chegar lá Com essas práticas de EFT que eu te ensinei hoje Você pode mudar a sua vida Ficou qualquer dúvida Me manda e-mail para Roberta Dias Arroba Aftcuratudo.com.br Vá no meu site Aftcuratudo.com.br Acompanhe os meus vídeos no canal do Youtube Roberta Dias Arroba Aftcuratudo.com.br E com certeza Você vai encontrar material Vai encontrar esclarecimento Se ficou qualquer dúvida Pode perguntar Que na medida do possível Eu respondo todos os e-mails Todos são respondidos Pode demorar dois dias Alguns dias Para eu conseguir responder Mas eu sempre respondo Você pode postar lá a sua dúvida Ou em algum vídeo no Youtube Ou diretamente para mim Para Roberta Dias Arroba Aftcuratudo.com.br Então Mais uma vez Eu acredito em você Eu consegui Os meus clientes conseguem Meus alunos conseguem Então com certeza Você consegue O seu sucesso Naquilo que você quer Só depende de você Então Basta que você Queira fazer O que você Está disposto a fazer Se coloca nisso Com fé e com coragem Os bloqueios Para que isso Aconteça Você retira com a Aft Gratidão profunda Um abraço Te espero Nos próximos eventos Me contate pelo site Gratidão A organização desse evento Mais uma vez Por ter me trazido Aqui para mostrar Esse método Para você Qual é o objetivo Dessa palestra Que foi dada Te apresentar o método E já começar A trazer à tona Essas coisas Que te impedem De ser determinado Para fazer exercício físico Então Gratidão Gratidão profunda Mesmo Namastê E pode procurar O meu material Que você com certeza Vai entender melhor Vai ter um aprofundamento Melhor E vai conseguir praticar Mas é só isso Que eu ensinei Você pode Simplesmente Bater nos pontinhos Reclama da vida À vontade Enquanto estiver Batendo os pontinhos Parou de bater Nos pontinhos Volte o seu pensamento Para o positivo Não pense negativo Enquanto Está vivendo A sua vida É para ser Vivida de forma fluida De forma natural Com o pensamento Focado no positivo E durante essa prática Pura e simplesmente Durante essa prática Você pode focar no negativo Sem qualquer perda Sem qualquer problema Um abraço E até a próxima